A Halo trouxe finalmente a nova versão do Halo LS02, pessoal. Vamos lá analisar ele, ver se tá valendo a pena ou não. Lembrando que essa é a loja oficial da Halo. E bora começar. Velho, de cara, posso falar sobre o preço aqui, pessoal. Vamos analisar a parte técnica, ver se vale a pena, né? Mas assim, pelo preço, tá legal, ainda mais no lançamento. Aqui tem esse cupom de 526, que você consegue aplicar. Ó, de cara aqui, pessoal, pela tela, dá pra ver que não trouxe uma novidade legal. Ele não evoluiu sequer na tela, viu? Ele tem uma tela TFT, HD, então não tem uma tela AMOLED. Ele é grandinho, 1.85 de polegadas. A resolução aqui é bem baixa, então eu já vou falar pra vocês que ele deve ter a mesma resolução de tela do que esse Halo aqui solar, viu? A versão Lite. Porque o Halo também tinha a mesma quantidade, cara. É bem aproximado, na verdade, né? Aqui, pessoal, 240x240. E na prática, pessoal, é uma tela bem feia. Eu vou comprar, eu vou trazer o vídeo pra vocês pessoalmente. Mas eu já adianto que a tela aqui não é o ponto forte dele, tá? A tela aqui, sinceramente, deixou um pouco a desejar no caso. Claro que vai ter telas TFT aqui que são bem bonitas. Mas quando é na faixa de 200, já não espera muita coisa não, tá? Pelo menos uns 300 aqui seria interessante. Por exemplo, a Come, pessoal, com esse aparelho aqui, Come C60, ele tem uma qualidade muito boa. É uma tela TFT HD. Então, depende muito da marca também do produto. Depende da matéria-prima, né? Que é produzido. E, cara, se for levar em conta o Halo Solar Light, eu acho que vai ser uma tela bem feia, viu? Mas, enfim, ó, dando exemplo pra vocês. Voltando pra cá, então, tirando o assunto da tela, né? Indo pra as pescações aqui relacionado à conexão, né? Com o aplicativo, que vai estar aqui embaixo. Ele vai ser compatível com a iOS e Android acima do 6.0 e a iOS acima do 9 pra cima, né? Ele vai ter aqui o IP68. Então, você consegue aprofundar até 1,5m, aproximadamente. A pulseira aqui vai ser em silicone, então. E, por enquanto, é isso aqui. A vida útil da bateria chega de 10 a 20 dias. É uma bateria média. Aqui, no layout dele, tá diferente. Eu não lembro se o Hello S2 tinha esse botão aqui. Creio eu que tinha. Faz tempo que eu não vejo um. 1.85 de tela. Uma tela grande, né? Aqui tá bem bonito. Infelizmente, não vai ter essa qualidade. Posso estar mordendo a língua, tá, pessoal? Mas é bem difícil chegar nesse nível aqui, cara. O Hello, por exemplo, Lite, ele tinha a mesma propaganda, cara. Você vinha aqui nas imagens e mostrava uma imagem bem bonita. E quando você viu o review pessoal dele, ele tem uma imagem assim, cara. Pra algumas pessoas, não vai achar tão feio assim, viu? Pra mim, tem um gosto mais assim, chato mesmo. Eu me incomodei um pouco, ó, a caixa foi diferente do produto em mãos, né? É só um ponto, tá, pessoal? Não que vai fazer a diferença, assim, tão grande, né? Pra você. Pra um usuário comum ali que não liga tanto pra tela, não vai se incomodar. É que o meu papel aqui mesmo é encher o saco. É que ele é o melhor sempre, já que tem aparelhos no mesmo preço, ou até um pouco mais barato, que oferece mais qualidade na tela. Aqui embaixo, ele vai ter a ligação. Não dá pra ver se ele tem o microfone, nem áudio. Eu acho que não tem. Já é um ponto bem negativo também. Mais de 100 watch faces, papel de parede no caso. 100 modalidades de esporte. Legal, interessante a quantidade. Vai contar com batimentos, o oxímetro, o monitoramento do sono, o estresse e o ciclo menstrual. Pra acompanhar. Aqui vai ter alguma informação sobre a tela mais, nada de mais. Beleza, as opções que vai ter. Watch face, atividades, batimentos. Esse menu como é aqui, que tá lembrando bastante o Hello. É as 4 Plus. Lembrando bastante mesmo. 65% de aproveitamento do corpo em relação à tela. A construção dele, pessoal, vai ser em metal. Aqui mais imagens das watch faces. Aqui sobre o oxímetro que ele vai apresentar. Com os sensores, né? Sensores sim, eu aconselho 100%. A Hello manda muito bem nessa questão. Aqui sobre o modo sono de novo. Aqui mais. Aqui o modo treino, pessoal. Vai ter várias variações de treino em si. Lembrando que ele não vai ter GPS. Então você precisa usar o celular ainda pra acompanhar a sua caminhada, corrida e assim vai. Aqui vai ter os passos, calorias e quilometragens registradas. O que mais? IP68 aqui, ele fala que você consegue mergulhar. Mais uma vez, né? Mas na prática é diferente da teoria aqui. Geralmente estraga. Mas como ele não tem entrada pra microfone e nem áudio. Pode ser que realmente ele dure, viu, pessoal? Eu não aconselho, mas pode ser que dure. Porque o Hello solar e até o Hello RT, ele durava bastante na água, né? No caso. Eu nunca tive problema com água, né? A respeito. Aqui vai ter avisos de sedentarismo. Avisos aqui de medicação. Avisos aqui de beber água. A parte do clima. Calendário. Ele é bem completo, viu? Aqui a ligação, ele vai te avisar apenas. Eu não tô vendo aqui entrada de microfone. Aqui batimentos. As notificações aqui funcionam bem. No geral, pessoal, ele funciona legal, tá? Pra um aparelho de entrada, ele é excelente. Claro que tem melhores opções no mercado. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. O que mais? Aqui embaixo vai ter sobre a troca de música, volume. Aqui o procurar o telefone, no caso, né? Dá pra você colocar o despertador diretamente pelo smartwatch. O que mais? Aqui a embalagem da caixa. Tá bem bonita essa caixa, né? A Come deveria fazer uma caixa assim, né? Mas não fazem. A Hello manda muito bem nas suas caixas. Beleza. Aqui sobre as informações técnicas agora. Tá as dimensões do relógio. Ele vai pesar 51 gramas. Então é pesado, bichinho, hein? É bem pesado. A resolução de tela eu achei baixa. Deveria ser maior. A conexão do Bluetooth 5.0. 250 mAh de bateria. Uma bateria legal. Dura bastante tempo. Tanto é que eles colocaram ali, né? De 10 a 20 dias. Aqui a recomendação pra você carregar a bateria, no caso. Ele chega aqui 10 dias, pessoal. Com você ativando as 24 horas de monitoramento cardíaco, tá? O polêmico aplicativo Relofan, ele vai contar, né? Tem vezes que ele fica bom, tem vezes que ele fica ruim. Ele é bem estranho agora. Mas antigamente era bem ruim, tá, pessoal? Se for comparar com o passado, ele tá bem melhor agora, né? Mas, cara, assim, se for recomendar de fato, vou ser justo, tá? A melhor opção hoje, sem dúvidas, com promoção aplicada, é o Come C60 ou o Come C61. Se você vem aqui, por exemplo, pessoal, tá R$124 aqui, né? Mesmo assim, ele já vale a pena, porque o Come tá mais caro. O Halo, perdão, tá mais caro. Aqui, ó. R$140, com cupom vai pra R$135, mais ou menos. Se você vem agora no Come C60, aplica esse cupom aqui, de Kizioff, e vem comprar. Cara, você vai pagar R$99 num relógio desse. Que, na minha opinião, ele vai ser bem melhor do que o Halo. Por que que eu falo isso? Ele vai contar com saída de som, que tá aqui lateralmente. Aqui, ó. Saída de som. Ele vai contar com microfone. Sensores de batimentos excelentes. O que mais? Aplicativo dele aqui, eu acho o Halo Flam melhor. Por mais que tenha polêmica lá por trás, né? Então, aplicativo, Halo é melhor. Tela, esse aqui é bem melhor, na minha opinião. Olhando, olhando pelo site, tá? Em mãos eu posso acabar mordendo a língua, né? Eu sinto que a tela é no mesmo nível do que o Halo Solar, tá? A versão Lite. Esse aqui não. Esse aqui tem uma tela muito bonita, eu já trouxe no canal. Mas o estranho, pessoal, é que esse Come aqui, por exemplo, né? Ele tem R$240 por R$280, cara. É a mesma resolução de tela do que do Halo. E na prática é diferente. Vocês viram? Perceberam? No caso, o Solar Lite aqui, por exemplo, ele tem a mesma quantidade do que o Come. Se não for bem próximo, né? Cadê aqui, ó? Aí, ó. Um pouquinho menos, na verdade, vai? E você vê na prática que os dois tem muita diferença. Muita diferença na qualidade, pessoal. Não tô aqui puxando sardinha pra um lado, tá? Eu tô sendo mais justo pra vocês, aconselhando qual vale mais a pena de fato. Pra você que vai pegar o seu primeiro smartwatch. E, sinceramente, eu aconselho você a pegar o Come. Nesse momento que ele tá em promoção aqui, tá disparado a melhor opção. Disparado, tanto em preço, tanto em recursos, que ele vai ter mais do que o Halo. Algumas pessoas não gostam da marca Come, né? Por alguns motivos, assim, em particular. Eu, sinceramente, prefiro mais a Come em custo-benefício. Eu acho que a Halo mandou muito bem no passado. Só que agora a Come é, tipo assim, referência em custo-benefício. Agora, nos top de linha, com certeza a Halo aqui leva melhor, tá? Com o Halo RS4 Plus. Com o Solar Plus, por exemplo, né? Que tá excelente. E é isso, cara. Sinceramente, pra você que gosta muito da Halo, pode ir sem medo também, que isso aqui é uma boa opção. É só a tela ali que eu não vou saber te afirmar se é boa ou não, de fato, né? Só chegando em mãos pra mim e eu fazendo vídeo pra vocês, que lá vocês vão descobrir. Ou se vê alguém antes aí fazendo vídeo pessoalmente, né? Mas, enfim, eu aconselho. Acho que vale a pena. Mas caso você queira um melhor smartwatch do que isso aqui, com um custo-benefício melhor ainda. Cara, vai no Come C60 ou Come 61, que vai estar bem próximo aos preços aí pra você, tá? O link desses smartwatches vai estar na descrição. Lembrando que é 100% de segurança, você comprando. E você não vai ser taxado. Apenas se você comprar mais de duas quantidades. Aí tem risco, tá? Mas sempre se for comprar mais de duas quantidades. Compre uma só, espera um pouquinho, depois compre outra. Que é 100% que você não vai ser taxado. Pelo menos, é uns 99%, né? Sempre tem 1% que taxa, mas enfim. Se vocês gostarem desse vídeo aqui, eu peço pra você que deixe um like. Também se inscreva no canal. Pra estar acompanhando aqui informações, novidades, lançamentos e notícias. Tudo pra vocês. Gente, muito obrigado. E até mais.